Música Tramita na Assembleia Legislativa do Paraná um projeto de lei do deputado estadual Emerson Bacil que torna o chimarrão e o tererê bebidas símbolos do Estado. A erva mate foi descoberta aqui no Estado do Paraná, era uma cultura de se tomar desde a época dos indígenas e isso trouxe para o Paraná um importante desenvolvimento na economia. No século XIX, 85% da economia do Estado girava na produção de erva mate. De acordo com dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Paraná concentrou 87% de toda a produção de erva mate do país, especialmente na região centro-sul. Erva mate esta que não pode faltar aqui no gabinete do deputado autor do projeto. Roseli é assessora parlamentar e não abre mão deste costume. A gente normalmente mede pela quantidade na térmica, né? Acabou na térmica a gente já coloca mais, ou seja, um litro, dois litros, vai tomando durante o dia, né? E agora vai uma? Vai uma. São Mateus do Sul, município do parlamentar, tem o maior volume de erva mate extrativa por ano, com 70 mil toneladas, sozinho produz mais do que os dois outros estados no ranking nacional, somados Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Não estamos aqui para travar uma batalha de quem é quem é o chimarrão. Estamos aqui para dar o devido valor e reconhecimento à erva mate, que sempre foi pujante no Estado, está na nossa bandeira, e agora, através do nosso projeto, o seu reconhecimento e o seu valor dentro do Estado do Paraná. Obrigado.